Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a Goi Medivio aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, lembra no último episódio que eu falei que provavelmente nós teremos eventos, nós teremos atacados e tudo mais nesse episódio? Olha só o que já aconteceu. Jail Bird, tá? O Harold não parou de olhar pro seu ombro, mas ele está sangrando e etc, etc, enfim. O fato é, um cara chegou aqui, ele está sendo perseguido, ele pode ter sido perseguido e tudo mais, aparentemente ele fugiu, ele estava preso ou alguma coisa assim, ele fugiu e ele está machucado. Então ele chegou aqui e aqui ele está perguntando, e aí, a gente vai pegar esse cara pra gente, pra ajudar aqui, pra fazer parte da nossa Waka Lândia ou a gente deixa pra lá? E daí, tem aquele velho aviso, ele pode ter sido seguido. Então ok, dá um welcome pro cara, porque é isso que nós vamos fazer. Então aqui está o Harold. Hello there, Harold. Eu consigo renomear vocês já? Acho que a resposta é sim, eu consigo. Você, meu querido, vai ser o... deixa eu pensar. Você será o Gustav Games. Gustav Games. Pronto, ok. O Gustav Games está aqui, acabou de chegar pra gente, provavelmente ele trouxe alguns problemas, tomara que não. Mas na verdade, trouxe, galera. Eu sei que trouxe, sempre traz. E eu vou ter que fazer mais uma cama aqui em cima, né? Então vamos fazer mais uma cama aqui na produção. Aliás, em Furniture, Resleeping. Deixa eu colocar mais uma caminha aqui em cima, porque ele vai precisar, por enquanto ele está sem cama. E aqui na parte de baixo, inclusive... Aliás, na parte de baixo, não galera, eu falei pra vocês que nesse episódio, eu iria mostrar pra vocês como que funciona a caça e tudo mais. Então nós vamos fazer isso agora, mas antes de eu fazer uma Butchering Table aqui, tá? Vou usar a Butchering Table aqui fora mesmo. E aqui fora, inclusive, eu vou fazer uma zona de estoque aqui. Não dumping estoque, eu quero um estoque comum. E deixa eu colocar aqui, até aqui mais ou menos. E nesse estoque aqui, eu vou desmarcar tudo. E eu vou deixar somente carcaças, menos carcaças humanas. Eu realmente não quero ter humanos aqui. Ok, ok, ok. Eventualmente nós vamos caçar. Inclusive, provavelmente o Boil... Ah, caramba, o Boilter é um bom caçador, provavelmente, custa games. Deixa eu ver quais são suas especialidades. Você é bom a distância, certo? Uau, você realmente é bom a distância. Então tá bom, porque tem isso aqui. Eu tenho 2% pra acertar. Mas o seu dano e o seu... Weapon Attack Duration Multiplier, bem interessante. Então, na verdade, eu vou fazer isso com você, sim. E aqui eu vou mandar ele equipar isso aqui. Por favor, venha pra cá. Venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá. Inclusive, ele vai ser nosso caçador, provavelmente. Eu consigo desmarcar tudo aqui? Não, né? Você pode atender alguém que estiver machucado. Inclusive, isso aqui eu esqueci de marcar como alta prioridade. Importantíssimo isso. Isso aqui também com altíssima prioridade. Primeiro, você atende quem está machucado, né? Se você estiver ruim também, você vai lá deitar. Caçar. Eu acho que, de verdade, você vai ser nosso caçador. Você pode construir se não tiver nada pra fazer. Você pode... Cara, ele é bom em smithing. Eu tô pegando um monte de gente que é bom na mesma coisa que os outros. Isso aqui você não vai fazer de jeito nenhum. Você é horrível. Não, isso é intelectual. Isso é intelectual. Talvez isso aqui seja um forte seu. Deixa isso aqui assim. Roll, deixa ali. E deixa eu tirar essas outras coisas que, por enquanto, eu não vou usar. Nem crafting, nem cooking, nem... Cut plants, pode deixar aí. Não vai fazer mal. Acho que tá ok. Milherar não precisa. Na verdade, isso aqui não tem habilidade mesmo. Harvest não precisa. Nem grow. Nem construct. Eu quero que você faça cutting. E... Não tinha uma... Habilidade... Que era exatamente pra sempre fazer butchering. Não, butchering também é o cozinheiro que faz. Hum, interessante saber. Então, perfeito. Basicamente, vai ser isso que você vai fazer. E talvez trabalhar na carpintaria quando não tiver mais nada pra ser feito. Tailoring não. Cozinhar não. Isso aqui tá ok, né? Acho que o cara começa... Faça as coisas que ele tem que fazer. Primeira coisa que ele fez, galera, foi... Chegou aqui, comeu e puf, dormiu. Por que que isso aconteceu? Porque ele tá, primeiro... Com muito... Ele tava muito cansado e ele tá com muita dor, tá? Ele tá machucado. Ele tá com o peito machucado. Tá com o peito machucado aqui, ó. Bruised chest, tá? Não me lembro exatamente a tradução literal de bruised, tá? Ele tá machucado. É isso. Hum... Então, ok. Assim que esses caras acordarem, provavelmente eles vão ajudar o Gustav Games ali a se virar, né? Então, perfeito. Eu acho que ele também pegou o que ele tinha que pegar ali. Essas coisas aqui têm que ser construídas. As carcaças e as coisas inúteis já estão ali. Isso tá beleza. Eu preciso de comida, que eu ainda não tenho. Por quanto é isso? As coisas aqui estão acontecendo. O Gustav veio aqui pra cima, né? Colocaram ele na cama aqui, que é um pouco mais confortável. Ele foi tratado, né? Alguém cuidou dele ali, né? Curou ele ali. As coisas estão acontecendo. O Boylter veio comer. Eu preciso de uma mesinha aqui pra galera comer, né? O negócio tá ficando feio. Talvez eu devesse colocar uma mesinha aqui. Alguma coisa assim. Não sei. Pior que tem muita coisa pra gente explorar ainda, galera. Tem um Woodwork, mas o Woodwork é meio meh. Eu não quero fazer nada. Boyl, eu... Essas coisas iniciais aqui, meio que as coisas que eu queria, eu já fiz, tá? Por isso que eu não tô fazendo mais nada, por enquanto. Ok? Buttoning Table. Vamos colocar aqui que isso aqui é pra sempre, tá? Se tiver uma carcaça, eu quero que você venha em corte. E talvez eu marque alguma coisa aqui pra ser caçada. Mas o nosso caçador, lembrando, é o Gustav Games. Então, ninguém vai caçar por enquanto. Ok? Olha só agora no nosso estoque, galera. Eu tenho madeira, tenho gravetos, eu tenho palha, eu tenho ervas e eu tenho comida, né? Só 10 comidas ali no negócio. Então, tem isso também. O que é isso aqui? Será que isso aqui é... Parece barro, né? Será que é barro? Vamos ver. Se eu mandar... Se eu der ordem aqui de mineração, eu consigo ver o que é. Não, é sal, galera. Uau! Nem sabia que tinha sal pra ser minerado aqui. Eu quero... Eu não vou permitir essas coisas ainda, porque eu não tô trabalhando. Aqui, galera, olha só. Eu tenho barro, né? Eu tenho aqui limestone, eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês. Eu tenho ferro aqui, ó. Eu tenho um pouquinho de ferro, tá? Então, eu tenho pedra, basicamente. Tenho barro, tenho ferro. Nesse lugar aqui também, se não me engano, eu consigo tirar barro da areia. Ou areia mesmo. E aqui eu tenho sal, né? Eu não sabia que tinha sal no jogo, de verdade. O que é isso aqui? Tenho ossos aqui. Hum, eu não sei pra que serve osso, não. O Comedinha tá à toa, né? Não tá fazendo nada. Hum, Jobs. O que o Comedinha poderia fazer? Provavelmente já carregou tudo. Isso aqui não tem mais nada pra ele fazer. É, por enquanto, aparentemente, não tem muita coisa que ele possa fazer mesmo, né? Isso aqui eu acabei de pesquisar, certo? O Golden Bean, mas não quero fazer nada com isso. Deixa eu ver quanto de pesquisa eu já tenho. 100 ainda. Talvez mais bancos de pesquisa seja uma boa. Tá. O Comedinha, ele tá com a lança, o Breno, ele tá escrevendo e esse cara aqui tá deitado. O Boylter, ele não tá fazendo nada. Quer saber, Boylter? Já que você não tá fazendo nada, você vai caçar, tá? Deixa o Boylter caçar. Tá bom, mano? Porque ele tá com uma arma à distância também na mão, tá vendo? Deixa ele caçar e vai subir aqui. Vai tentar atirar na presa ali. Repara, galera. Simplesmente não acerta, tá vendo? Olha isso. É infinito. Vai, mano. Você consegue. Como que ele vai treinando a mira aí? O bicho tem coisa infinita, tá? Miss, Miss. Vai treinando, meu querido. Um dia você acerta. Miss. Acertou, hein? Tive a impressão que ele acertou uma. Opa, acertou duas. Três, boa. Isso aqui você tem que carregar, tá? Só pra... Ficar a dica. Alguém tem que carregar isso aqui. Beleza, o Comedinha pegou ali. Colocou nas costas. Como que ele fez isso, hein? Como que é isso? Se você deixar o animal inteiro aqui... Porque eu vou partir do princípio que você foi lá. Cortou os pedaços do animal e colocou na mochila. Se você largar o animal inteiro ali, você tá roubando. Tá? Isso aí não existe. Cuida... Holy cow. Ok, né? Ok. Quem sou eu? Aqui não é pra ter carcaça, não. Não é pra ter carcaça aqui, não. Carcaça é aqui. A gente já viu cortar, né? Tá ali preparando. Ruga, 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 ruga. Ruga, ruga. Ok. E aí, o que vai sair disso aí? Um monte de coisa, inclusive. Couro. Interessante. Couro. Hum. Bônus, ok. E comida, né? Beleza. Então a galera provavelmente vai dormir agora. Porque já tá na hora de dormir. Vai deixar isso aqui ali fora. No tempo mesmo. Depois a gente vai cozinhar isso. Eu espero. Eu ainda não tenho nada preparado aqui. Como comida. O que tá ok, né? O que tá ok. Nossa, o estoque aqui já tá lotado. Eu vou precisar fazer uma casinha pra estoque, né? Vamos começar a pensar nisso? Eu quero... A área de estoque, ela poderia ser maior. Eu quero... Eu preciso tirar isso aqui. Vou precisar tirar isso aqui. Vou fazer cut plants. Eu preciso desse espaço aqui. Vamos cortar isso aqui. Eventualmente nós vamos colocar a nossa área de estoque ali. O que é isso? Shrub, shrub. Posso colocar de cá também, né? Então seria uma ideia colocar a área de estoque aqui. Os espaços nós já temos. É, vamos construir de cá. A área de estoque eu vou fazer ela maior. Vou fazer uma casa maior. Vamos fazer ela ir mais comprida assim, eu acho. Até aqui? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza. Talvez sete. Ok. Vamos fazer uma casa desse tamanho aqui. E é isso. Deixa a galera construir ali. Provavelmente eu vou precisar de madeira. Se bem que eu tenho muita madeira espalhada por aí. Cara, graveto sai de quilo também, né? É bem isso. Graveto sai de quilo. O cara errou colher planta. Como que você faz isso? Como que você erra a colher de uma planta? Você foi tirar ela e esmagou ela na mão? Sei lá. Na verdade isso aqui tá errado. Preciso de um tardo aqui. Um mais aqui atrás. Embora o... Oh God. Oh God. A galera que tava atrás do Gustav Games aparentemente apareceram. E é isso. E aí? O que eu vou fazer? Eu posso deixar eles levarem o que eles querem. Eu posso falar não. Não. A resposta é não. Porque nós precisamos ver o combate. Eu quero mostrar o combate pra vocês. Não. Ok. Prepare pra batalha. Beleza. Vamos ver onde esses caras vão fazer raids. Eles estão entrando de cá. E aqui é essa posição aqui. Então beleza. Tranquilo. Nosso melhor lutador é o Breno. Salve o engano. Primeira coisa que eu vou fazer é... Eu preciso fazer draft com todo mundo. Então draft. Ok. Vocês vão pra cá. Se as coisas acontecerem aqui. Por favor. Vão pra cá. Tá bom. Eu já sei como luta. Então o Breno vai fazer linha de frente aqui. Deixa eu ver. Já está na parte de baixo. Ok. O Breno vai fazer linha de frente aqui. O Breno e o Breno vão fazer linha de frente. Cara, eu não consigo clicar. Ok. O Boilter. Vem pra cá. O Gusta vai ficar de cá. E é isso. Acabar vendo. Mangás. Posiciona. Olha o que vai dar aqui. Deixa a galera vir. Vem os seus delinquentes. Vocês vão subir? Não, né? Não tem como subir. Vão vir por aqui mesmo. Você pode começar aqui. Aparentemente eles não tem ninguém que ataque a distância. Então isso é bom. Pode vir pra cá também. Ah, não. Vocês realmente subiram. Isso é bom. Ok. O Breno está sofrendo ali. Mas ele é o cara que tem mais armadura. Então está tranquilo. Comedinho também está sofrendo ali. Um pouco. Ninguém acertou o Breno. É isso. O outro aqui. Para de comemorar. Está doido? Pega. 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 Pega o cara. Pega o cara. Eu vou fazer. Anderrefe nesse cara. Anderfe nesse cara. Ok. O cara correu gritando. Beleza. Tchau, producens. Deixa eu permitir que esses equipamentos sejam pegados. Pegos. Não pegados. Perfeito. Vida continua, galera. Foi isso. Deixa eu continuar construindo nossa base aqui. Colocar uma janelinha aqui, né? Não. Na verdade, essa janela tem que ser aqui e aqui. É. Porque senão eu não vou ter alguma coisa simétrica. E isso faz minha cabeça doer. Janelinha aqui. E aqui. Perfeito. E no meio não. Mesma coisa aqui. Janela. Janela. Beleza. Aqui no fundo eu não quero janela. Legal. E aqui na frente. Janela. Janela. Uma coisa errada, né? Três. Beleza. Agora sim. Duas portas aqui no meio. Estou ok. Ainda ficou errado, tá? Ainda ficou errado. Porque, na verdade, essas coisas aqui eu vou ter que fazer em cima da fundação. Fala sério. Eu fiz misclick, não é possível. Não, você não. Não. Ah, fala sério. Deixa eu arrumar esse clique. Ok, galera. Agora foi, tá? Acho que tem janela demais aqui. Um lugar que é um estoque. Mas ok. Que as coisas sejam construídas. E eu queria deixar um espacozinho aqui. Esse aqui era o problema. Não tava rolando aqui agora. Nós temos vegetais. Nós temos carnes. Eu acho que nós temos refeições preparadas. Não sei exatamente onde elas estão. Aqui. Isso aqui é refeição preparada. Não consigo clicar porque eu não estou na andar de baixo. Deixa eu ir pra andar de baixo aqui. São refeições preparadas. Vocês tá vendo? Eu tenho algumas amoras aqui. Que estão deixando de ser frescas, né? É normal que isso aconteça. Como eu já contei pra vocês. E nosso pack de mil aqui. Tá aqui. Comida empacotada. E temos também aqui. Carne. Crua. Ok. As coisas estão acontecendo. Coisas estão sendo construídas. Nossa zona de estoque aqui vai ser maravilhosa. Eu vou dividir ela também. Mais ou menos. Como eu dividi a parte de baixo ali. Agora isso aqui também vai virar. Vai deixar de ser uma zona de estoque, né? Vai ficar maravilhoso, galera. É muito legal o esquema de construção do jogo. Eu realmente estou maravilhado com o jogo. Não sei porque minhas portas estão com problemas aqui, tá galera? Eu realmente não sei. Depois a gente vai ter que descobrir porque elas estão com problemas. Na verdade, elas nem podem ser construídas aqui. O que é estranho. Deixa eu desconstruir aqui. Por que eu não posso construir portas aqui? Qual o problema? Não tem uma melhor ideia. Wooden doors. Bom, em teoria, eu deveria... Deveria ser possível construir portas assim. Mas do outro lado? Geralmente eu não sei. Geralmente eu não sei. Eu tenho madeira ainda, né? Eu fiz uma construção bem grande aqui. Mas eu não tenho madeira. De fato eu não tenho madeira. De fato eu não tenho madeira. Eu tenho que mandar que madeira seja cortada aqui. Desse lado. E talvez desse lado aqui. Que está próximo de onde eu quero construir. Eu não tenho a mínima ideia como que você recupera madeira, galera. Porque no real world, por exemplo, você consegue replantar, né? Você planta a madeira de volta e vai utilizando conforme você vai precisando. Agora aqui eu não tenho a mínima ideia. Eu quero habilitar. Eu quero muito. Eu tenho 110 pontos ainda de pesquisa. 110 só. Somente, na verdade. Ok. Vamos deixar a noite passar aqui. Deixa que isso aqui seja feito. Nossa zona de estoque. Nosso campo está aqui na frente. Bem legal. Deixa a galera acordar ali. Não é o que eles vão falar. Ok. Acordaram. Vamos lá, guys. Isso aí é corta madeira porque está faltando, provavelmente, né? Acho que tem pessoas que estão mais focadas em construindo do que em cortar madeira, certo? E pro Breno ele constrói em vez de cortar madeira. Legal. Constrói aí. Eu ainda estou intrigado com isso aqui. Agora que tem madeira, a galera está construindo a nossa fundação. Beleza. Anda ver. Eu quero deixar isso aqui para fazer um atalho, né? Experto da parte dele. Na verdade, é porque faltou madeira, galera. Com certeza é porque faltou madeira. Deixa que isso aqui seja construído. Bom, guys. Ficou boa. Ok. Eu realmente quero terminar essa parte de estoque aqui. Antes de finalizar o vídeo. Martela é um resto, hein? Um dia inteiro de construção. Não é possível que vocês não vão terminar. Ok. Dá umas marteladas aí. Botou martelada aqui. Ok. Boa. Martela é a porta. Eu quero muito entender por que a porta não vai subir. Por que ela não vai abrir. Na verdade, vai, né? Vocês estão atravessando no meio dela ali, mas ok. E agora eu vou colocar um telhado aqui, galera. Na verdade, eu poderia experimentar as outras variantes, né? Eu realmente quero testar. Vamos fazer assim. Só pra dar um ar diferente aqui, né? Vamos ver se vai rolar. Acho que vai. Será que eu não tenho material suficiente também? Acho que tem, sim. Ok. Vou só dar umas marteladas. Yeah! Temos nosso celeiro aqui. Nosso estoque, sei lá. Boa, galera. Estou feliz. Estou feliz. Olha isso. Está ficando bonito demais isso aqui. Fala sério. Pelo amor de Deus. Deixa eu colocar nosso estoque aqui dentro agora. Eu quero... Setar zonas. Zonas padrões. Vamos setar a zona de comida primeiro. Deixar a zona de comida aqui. Vou deixar um espaço nas portas. Pra... Pra galera andar, né? Aqui eu vou deixar uma zona pra armas. The Warfare. Armas aqui. Perfeito. E... Tranqueiras. Uma coisa ficou errada aqui, né? Isso aqui não está simétrico. Definitivamente não está. Arrgh. My brain hurts. Uma coisa aqui. Beleza. E aqui comida também. Uma coisa assim, ok? Então, aqui eu quero... Limpar tudo. Eu quero comida aqui. Perfeito. Aqui vamos limpar tudo. Eu também quero... Comida aqui. Legal. Aqui eu quero... Armas basicamente. E aqui eu quero... Tranqueiras. Menos lixo. Menos... Comida. Menos comida. E menos... Armas. Nesse lugar aqui. E aqui eu quero basicamente só Warfare. Ok. Não temos nossas zonas de estoque, né? O fato... Desses caras não estarem abrindo a porta está me incomodando também. Eles simplesmente vão e atravessam. Bom, ok, né? O jogo está em beta. Não dá para... Não dá para pedir muito, né, galera? Fala sério. Estou super exigente aqui. Galera, é isso, tá? Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu estou gostando demais do joguinho. Eu acho que isso aqui tem um potencial enorme, tá, galera? E eu vou encerrar então. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Meu nome é o Waka. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abração. Assim que esse jogo sair do beta, vier para mais um beta fechado ou alguma coisa assim, vou trazer de volta. Tudo bem? Até mais. Tchau, tchau.